Fala galera, beleza? Galera, eu vou falar uma coisa meio chata, esse final de semana eu tava vendo o Twitter lá e descobri, né? Descobri não, a gente já sabe, mas agora resolveram mostrar, resolveram falar a verdade e falar que o Rio de Janeiro tá falido abrir um estado de emergência econômica pra cidade gente, a gente tem que ir muito lá atrás, a gente tem que voltar um pouco um pouco não, bastante talvez pra gente saber o que aconteceu com o Rio de Janeiro por que que isso acontece? por que que pessoas como Lindbergh Farias são eleitos senadores pelo Rio? por que que Romário é eleito por senador? não tenho nada contra o Romário, mas o Romário é jogador de futebol entendeu? aquele... o... o Crivella os três senadores que a gente tem Crivella o Romário e o Lindbergh dos três ali eu acho que o Romário é o que vamos dizer que se salva mas fora isso, os governadores que a gente teve, né, todo esse tempo os prefeitos não diria a... vou se fazer não diria que os prefeitos seria tipo o fim da linha do ruim que a gente teve até um certo crescimento na cidade, mas são pessoas que vivem da... que viviam daquela... já daquela ideia anterior que acabaram com o Rio de Janeiro hoje e a gente pode fazer um paralelo pra ser um paralelo com o mundo real com o mundo de hoje com o mundo da Europa, por exemplo com o que o Canadá tá fazendo com o que os Estados Unidos pretende fazer também tem que as pessoas não se lembram disso as pessoas não fazem ligação das coisas e ficam vivendo um mundo de... de... faz de conta, entendeu? o que acontece é o seguinte o Rio de Janeiro pra quem não sabe pra quem hoje em dia estuda só Che Guevara essas coisas o Rio de Janeiro era a sede do governo federal ou seja, o presidente ficava no Rio de Janeiro o Senado ficava no Rio de Janeiro a Câmara Federal ficava no Rio de Janeiro então o Rio de Janeiro era muito visado era um lugar, assim, tipo... era o ponto que todo mundo queria ir então teve muita migração do... 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 do Rio de Janeiro por que também? o Nordeste, ele sempre foi uma área de... de coronéis sempre foi desde o... do... das... das... é... com capitanias hereditárias que passavam de pai pra filho o Rio de Janeiro foi como dizer... invadido por... por pessoas que estavam fugindo daquela... daquele coronelismo que existia no Nordeste então a... a... o que acontece é isso as pessoas foram chegando claro, o lugar tava crescendo o governo militar ele tirou o Brasil da docentésima colocação ou pra oitava colocação da economia mundial então a coisa bombou ponte-reino-iterói, construção e tal e quem construía? quem ia lá construir? o pessoal do Nordeste só que chega uma hora que satura a... a chegada de gente porque o cara que chega do Nordeste não tô falando mal do Nordeste que começa... ah... mas ele... não tô... eu tô... eu tô... eu tô dando um apanhado geral do mundo... do... do Brasil inteiro o que aconteceu pra acontecer isso porque pra mim pra mim sou carioca o Nordeste tinha que ser o melhor lugar do Brasil porque o... o que tem de... de... a... o que eu posso falar podia ser tipo a... a... o... os resortes de... de... de praia tinham que ser lá no Nordeste entendeu? o local pra ganhar dinheiro turístico lá no Nordeste tinha que ser mas os coronéis não deixavam eles só sugavam, sugavam, sugavam e... e... e a... escravizavam as pessoas a partir do medo isso é o que aconteceu no Nordeste então as pessoas fugiam sabe o que acontece? chegando no Rio de Janeiro a pessoa não era ambientada para o Rio de Janeiro a pessoa chegava com a cabeça de Nordeste no Rio de Janeiro então continuava a sua... continuava a sua própria cultura no Rio de Janeiro onde deu a mistura porque no Rio de Janeiro já existiam a... o pessoal que já... que eram os ex-escravos que montaram seus... seus quilombos ou... que hoje em dia a gente chama de... e eu chamava de favela mas hoje em dia tem que chamar de comunidade já existiam no Rio de Janeiro antes da chegada dos nordestinos e aí foi a mistura e... o sentimento de... populismo né? a pessoa tá chegando com uma cultura diferente não entende o que tá acontecendo ali mas tá ali pra trabalhar mas o cara que lutou pra se libertar e é contra todo mundo que odeia todo mundo porque escravizou ele mas o branco que era a elite da época que queria, pô, contratar os caras né? e... também não dá... não tinha negócio de... de dar... é... como é que fala? de dar condições de trabalho não existia isso, né? então... você mistura isso tudo aí... isso é um prato cheio pra quê? pra um governo populista um prato cheio que é o que ele precisa né? pra... pra fomentar a guerra pra poder entrar com a solução né? fomenta o caos entra com a solução e... o governo militar que tantos dizem que é o... foi... foi... ditadura, que não sei o quê quem foi colocado como governador do Rio de Janeiro nos anos 80 logo depois da... teve a fusão em 75 teve a fusão do... do... do estado da Guanabara que era o... a sede do governo federal foi pra Brasília e tal e teve a fusão num grande estado do Rio de Janeiro com a sede chamada Rio de Janeiro que na verdade era o estado da Guanabara que virou a cidade do Rio de Janeiro fez toda essa confusão o que aconteceu depois? o governador populista Brizola o cara era comunista assim ao quadrado o cara... o cara era... o cara era louco quem não conheceu Brizola não sabe quem era Brizola não adianta agora falar Brizola não, o cara era louco e o cara era marxista cultural ao quadrado também tanto é que ele botou um marxista cultural pra tomar conta da educação o... aquele cara que eu esqueci o nome é... 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 caramba, esqueci tá na ponta da língua mas esqueci o cara aí que todo mundo hoje em dia acha que ele é maravilhoso ele usou todas as ideias do Paulo Freire pra acabar de ferrar com o Rio de Janeiro inventou o Brizolão que ficavam... as crianças ficavam sendo doutrinadas o dia inteiro na escola tudo isso aí esqueci o nome dele mas aí o que aconteceu? o Brizola ele pegou esse prato cheio quando tinha violência na favela que tinha muita crise na favela que os nordestinos começaram a morar nas favelas que eles não tinham como morar nos lugares caros do Rio e eles invadiram a área dos negros que estavam lá que eram os ex-escravos eram o... o... eram os quilombos da época, né? e foram uma parte aceita a parte não aquela coisa toda e o pessoal que começou a ver que estava saturando as favelas estavam começando a saturar o Rio de Janeiro já não aguentava mais migração começou a reclamar da migração ou não chega disso aí não dá pra chegar mais gente aqui não e tal e o governo populista o que que fez? usou isso contra as pessoas os cariocas e falou lá os cariocas são tudo fascistas são tudo nazistas não aceitam o nordestino não sei o que não sei o que lá querem que o nordestino morra a gente tem que aceitar isso então criou aquela espiral de silêncio que quem falava mal da migração era tido como nazista então o pessoal parou de falar começou a aceitar ah mas a gente tem que aceitar a cultura deles também aí começou a cultura tem lá a cultura nordestina lá até hoje tem lá em São Cristóvão mas isso não é o mal tá? seria o bem se não tivesse sido usado para o mal entendeu? é isso que eu quero chegar o que acontece é o seguinte hoje você tem muito menos carioca do que pessoas que vêm de gerações de quem veio de fora então hoje você não tem mais cariocas você tem pouquíssimos cariocas mesmo se é um carioca é quem? é o filho, é o avô, é o neto quer dizer, é o avô, o bisavô o meu bisavô é cariocas ele veio para o Rio de Janeiro de Portugal então tipo assim ele foi um dos que construíram a cidade do Rio de Janeiro então dali ah, então ele veio de fora também todo mundo veio de fora ninguém é índio índio já acabou não tem mais índio já foi já passou estamos na outra geração já não existe mais quando a gente chegou tomou conta e acabou agora cada lugar do Brasil foi se construindo de uma maneira quando teve essa mistura quando começou a ter essas migrações tanto é que depois que o Rio de Janeiro deixou de ser a capital São Paulo passou a ser a grande cidade começaram a ir para lá também a segunda leva de migração foi para São Paulo e começou a violência extrema tinha violência? tinha no Rio de Janeiro? tinha sempre que teve violência mas não era violência extrema quando começou a ter violência extrema foi quando saturou a cidade quando começou a ter mais gente do que espaço e essa ideia populista toda hora de ah o cara é elite tem que ter elite você tem que ter a mesma coisa que ele todo mundo tem que ser igual e o cara fica te oprimindo opressão opressão e o cara está lá na favela os caras estão me oprimindo e começa negócio aí começou a ter muito tráfico de droga que era a maneira mais fácil e rápida de arrumar dinheiro a polícia começou a invadir as favelas para acabar com isso o Brizola proibiu a polícia de subir as favelas tanto é que até hoje no Rio de Janeiro a cocaína ela é conhecida como Brizola porque foi ele que fomentou isso porque ele não deixava a polícia reprimir no começo agora já saiu do controle não tem mais como resolver então esse é o retrato do Rio de Janeiro hoje o que aconteceu? o Rio de Janeiro faliu é porque ah é por causa do dono destino? não é por causa do negro? não é por causa da elite? não não é por causa de nenhum dos três é por causa de toda essa história de todo o globo da história e você vai tirar isso pela Europa hoje você pode vamos fazer um paralelo vamos para a Europa hoje o que que o que que o Putin mais quer da vida? que a Europa se facele para ele poder invadir o Putin ele é um cara que até hoje eles pensam que a Rússia é um império ele quer retomar o império russo você vê que ele já invadiu um pouquinho a Ucrânia mas ele achou a maneira mais fácil ele não precisa usar exército para destruir a Europa ele simplesmente bombardeia a Síria e faz a galera sair de lá entendeu? o que que o o Obama fez? Obama e a Hillary deram toda a a todo o o que eu posso falar? toda a infraestrutura para que o ISIS nascesse tirou o exército que estava lá no Iraque deixou os caras fazer o que quiseram porque antes não tinha isso antes o Estado estava lá no Iraque era uma paz mas não a ONU e a esquerdalha mundial começou a botar pilha porque os Estados Unidos é imperialista os caras querem invadir tomar conta não o Estados Unidos estava tomando conta ali estava segurando a onda da galera lá aí o Obama foi tirou todo mundo de lá e veio antes de de você formar uma geração que não pense como a que você acabou de tirar do Saddam Hussein e tal antes disso antes de você mudar a cabeça da geração não o que aconteceu? o Obama se pivete tirou o exército de lá aí a galera está com aquela ideia ainda de querer dominar o mundo criou-se o ISIS agora também já ferrou porque os caras já estão meio que infiltrados no mundo todo só que o que que o Putin falou pô tá aí eu vou entrar nessa guerra aí do ISIS vou bombardear aquilo tudo lá e dane-se e a ONU não já era meu irmão eu vou amanhã já começa a bombardeia o cara nem conversou com o ONU que se dane é isso que eu falo a gente tem que parar de ficar babando o ovo desses caras que esses caras são fracos se eles fossem fortes mesmo a gente tinha mandado parar o Putin mas não ele vai invadir lá o cara foi bombardeou geral sem critério nenhum só bombardeando a galera simplesmente você força a galera a sair o que é levar bomba na cabeça? ninguém ninguém sai correndo sai correndo pra onde? vamos pra Europa alguém bota ideia lá na cabeça deles vamos pra Europa vamos pra Europa já o ISIS já tá ali macomunado vamos embora aí já bota uns caras lá infiltrados bora pra Europa vai bota todo mundo em bote já alguns botes já ninguém já dá uma facada pra furar pra chegar no meio do caminho morrer todo mundo e vai vai tacando pra poder criar comoção o garotinho morto lá na praia foi a maior criação de comoção que existiu no mundo aí pras pessoas na Europa poderem aceitar os imigrantes entendeu? e vocês acham que eu sou teórico da conspiração? cara uma mente doentia é capaz de tudo matar criança pra eles é é café da manhã entendeu? os caras fazem isso o dia inteiro os caras cortam cabeça de criança cristã a torta direita lá mas o mundo não mostra isso só mostra a criancinha que morreu afogada não mostra as crianças cristãs que estão sendo mortas lá queimadas botando em jaula queimando os pais na frente deles ninguém mostra isso o cara tem a última lá que eu vi o cara tirou a pele de um cara inteiro vivo isso não mostra porque não por causa da espiral do silêncio então a gente tem que não pode falar sobre isso porque é nazismo é fascismo a gente tá sendo islamofóbico não não pode aí os caras invadem a Europa dominam a Europa por quê? dominam não por dominar bélicamente dominam por número número é o que fizeram no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro foi dominado por número não existe mais carioca no Rio de Janeiro e agora o Rio de Janeiro entrou em calamidade e a Europa vai entrar em calamidade aí quem entra com a com a solução quem entra com a solução é o grande Putin o que tem o gás que tem o petróleo tem tudo na mão aquele que invadiu lá o o o a Síria e e começou toda essa guerra e isso aconteceu também no Rio de Janeiro foi invadido por causa de uma de um de alguém de um dos coronéis que que tocava o terror então o pessoal saia foi pro Rio de Janeiro e já juntou com ex-escravos e tal já juntou com já começou a ter ódio da elite já começou a atacar a elite a elite que nem pô eu nunca fui rico mas eu era chamado de elite lá e e é isso e aí o Rio de Janeiro hoje tá no caos Europa amanhã vai estar no caos Estados Unidos o Obama tá querendo a Hillary tá querendo entrar no caos e tem gente que acha bonito isso e os mexicanos entrando o mundo tá achando bonito os legais né e aqui no Canadá também tá fazendo a mesma coisa e o mundo vai ficar assim gente vai ser é se não tiver uma uma reação agora a calamidade pública vai ser geral mundial e aí quem vai entrar com a solução um ditador falou fiquem com Deus um abraço fui foi 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 Obrigado.